Mude, tente mudar, cabeça pra cima Olá queridos, no ar mais um programa Cabeça Pra Cima, o meu momento delícia do dia, né? O momento do nosso encontro, onde podemos ficar juntos e conversar sobre temas relevantes para o nosso dia a dia. Muitíssimo obrigada pela sua companhia, como eu gosto de dizer, não apenas aqui no Cabeça Pra Cima, mas em toda a programação da Rede Boas Novas de televisão. É muito bom, bom de verdade poder acompanhar lá o nosso meio de contatos, as nossas mídias sociais e ver o que você fala a respeito daquilo que fazemos aqui. Uma programação que abençoa vidas, uma programação relevante e isso é a nossa missão. Abençoar você, levar o amor de Jesus até você. E quando você confirma que estamos alcançando esse resultado, isso nos dá alegria. Não apenas diante de você, mas especialmente diante de Deus, que nos usa como instrumentos de propagação do seu amor. E olha, muitíssimo obrigada a você, querido Semeador de Boas Novas, que você sabe o quanto é relevante para que nós possamos continuar nessa jornada, continuar divulgando Jesus, continuar espairando o seu amor por todas as pessoas. Quando você ora por nós, quando você semeia aqui na Boas Novas, você está fazendo com que o amor de Jesus chegue a essas pessoas. Muitíssimo obrigada pela sua semeadura, pela sua confiança, que o Senhor Jesus mantém acesa essa chama de semear no reino de Deus. Aqui na Boas Novas, ou em qualquer lugar, que se coloque diante do Pai para cumprir o seu id, de pregar o Evangelho a todas as pessoas. Muitíssimo obrigada pela companhia de todos vocês. Graça, paz, bênção na vida de todos que nos acompanham e de todos os seus familiares. No programa de hoje a gente vai falar sobre um tema bastante interessante, que nem sempre se conversa sobre eles. A gente percebe que os nossos tribunais de justiça, eles estão assim abarrotados de processos, o que faz com que as decisões demorem um tempo enorme, muita dificuldade de se ter um resultado final. Nos últimos anos tem surgido um poderoso instrumento de solução de conflitos, que é a conciliação. Ela chega com força, com eficiência e o trabalho do conciliador vai muito, mas muito além de esvaziar pauta dos juízes. No Cabeça para Cima de hoje, nós queremos conversar com você sobre a importância da conciliação, entender o que é, como funciona e conhecer resultados efetivos. Vem com a gente. Brigas e discussões entre amigos e familiares acontecem com frequência. Quando duas pessoas se desentendem, é comum que fiquem irritadas e talvez acabem culpando uma a outra. E se nenhuma das duas fizer algo para resolver o problema, a amizade pode acabar. O importante é saber manter a calma e ter a capacidade de perdoar e de reconhecer os erros. A Bíblia incentiva a desenvolver qualidades que promovem a paz e que curam feridas emocionais. Qualidades como o amor, a bondade, o discernimento, a paciência e a sabedoria. A raiva, o estresse e o rancor aumentam a quantidade do hormônio cortisol. Pesquisadores da Universidade da Califórnia concluíram que o aumento do cortisol provoca o encurtamento de fragmentos do DNA responsáveis por transportar os códigos genéticos nos núcleos celulares. Quando isso ocorre, o corpo envelhece mais rápido. O estresse recorrente eleva o nível de cortisol na corrente sanguínea. E isso resulta na queda do sistema imunológico e outros problemas na saúde. É isso aí, vocês viram o nosso informativo, né? E quando acontece esse negócio aí que baixa o cortisol, etc, sobe a adrenalina, a gente perde a paciência. E nesse caso, dificilmente a gente consegue conversar, a gente consegue ser racional e a gente consegue chegar a alguma solução de qualquer conflito, né? É nessa hora que ter um conciliador faz toda a diferença. Essa nos ajuda, às vezes, a voltar a um estado de calma, um estado de reflexão e encontrar importantes soluções. Hoje, a gente quer conversar com vocês sobre a importância da conciliação, entender esse processo que vem acontecendo e ajudando de forma tão eficaz na solução de conflitos, inclusive conflitos judiciais. Para falar sobre o tema, eu tenho o prazer de receber aqui no estúdio o Felipe Lantos. Felipe é mediador de conflitos, especialista na área cível e também de vizinhança. Muitíssimo obrigada pela sua presença aqui com a gente. Obrigado, muito obrigado. Será um prazer estar aqui e poder falar com vocês um pouquinho sobre como é que o conflito é inerente ao ser humano e como é que lidar com ele pode fazer a diferença entre sofrer muito ou transformar isso numa oportunidade. Bacana. Uma habilidade especial, né? Uma habilidade muito especial de poder trabalhar, quer dizer, se colocar no meio do problema e ajudar a que se encontre uma solução, né? Eu acho que é um trabalho divino, viu? É um trabalho muito gostoso. Muito gostoso. Imagino que sim. Obrigadíssima pela sua presença aqui conosco. É um prazer. Também aqui no estúdio recebo a Carol Sarmento. Carol é advogada, coach de conflito e também master em PNL. Muitíssimo obrigada por estar aqui com a gente. Obrigada, Celeste. É um prazer. Especialista em conflito também. Isso, mediadora de conflito, coach. Muito bom, muito bom. Um trabalho super interessante. Vamos já entender melhor o teu trabalho também. Com certeza. E completa o nosso time de hoje, o Sérgio Arari. Sérgio é facilitador de diálogo. Também especialista em comunicação não violenta. Que coisa linda. Muitíssimo obrigada por estar aqui com a gente. Obrigado a você, Celeste, pelo convite e pela TV. E é um tema muito fascinante. Verdade. Representa uma opção na minha vida. Assim, fiz uma opção de vida em estudar esse assunto. É realmente muito... Bacana. Apaixonante. Me chama a atenção essa coisa da comunicação não violenta, né? Porque se tem uma coisa que muitas vezes a gente não entende, é o processo de comunicação, né? Porque a gente sabe que comunicação, na verdade, nem é o que a gente diz, mas é o que o outro entende, o que ele recebe, o que ele percebe, o que ele sente daquilo que você disse, né? E trabalhar com comunicação não violenta, eu estou super curiosa sobre o que é isso, como é que isso funciona, como é que isso flui. Mas eu queria começar conversando com vocês sobre essa questão, né? Desse processo de conciliação. Muita gente ainda olha para o trabalho do conciliador como... E eu já sei que eu estou falando o nome errado, vocês vão já me corrigir nessa história, mas muitas vezes a gente pensa que esse é um tipo de trabalho novo aqui no Brasil, né? E que ele acabou surgindo na cabeça de muitas pessoas para esvaziar a pauta de juiz, né? Como tem muito processo trabalhista, vamos resolver de uma forma rápida, vamos fazer conciliação. Esse negócio é assim mesmo? Como é que é? Na verdade, existe a figura do conciliador da conciliação na justiça, né? Que é a pessoa que promove uma conversa entre duas partes em conflito e também pode sugerir uma solução. E existe também a mediação de conflito, que pode ser privada ou judicial também, e que funciona de uma forma um pouco mais ampla. É uma forma de... ela funciona melhor para conflitos que são entre pessoas que têm uma relação continuada no tempo, né? A conciliação é mais para conflitos pessoais, pontuais, para relações pontuais. E a mediação, ela... na verdade, o objetivo principal dela é promover a melhora da comunicação. E com essa melhora da comunicação, as partes podem chegar a uma conclusão e resolver o conflito, elas mesmas resolverem o conflito que elas têm. É, só a explicação, ela me parece, assim, extremamente lógica e racional, porque muitos e muitos dos conflitos, eles acontecem por falta de comunicação, né? A gente perde a capacidade de dialogar, a mente da gente cria bloqueios que distanciam as pessoas e quanto mais você perde a capacidade de dialogar, pior, né? Você realmente não consegue chegar a lugar nenhum. Essa questão de conciliação, mediação, é mais usado para a questão dos processos judiciais ou outras... outro tipo de conflito? Como é que é? Quando que se usa? Então, é... vou falar sobre as duas coisas que você falou, se você me permitir. Por favor. Nós, normalmente, temos um processo de percepção. Então, a gente percebe alguma coisa que o outro fez, nós interpretamos, atribuímos aquilo uma intenção, reagimos, a pessoa recebe do outro lado, reage e isso pode gerar uma escalada de um conflito em cima de uma falta de comunicação inicial, né? Então, isso para esclarecer essa questão de como é que a coisa se desenvolve pela comunicação. Na verdade, existe uma organização quase que hierárquica, muito antiga. Antigamente, quando a gente tinha um problema, a gente conversava entre a gente. Quando a gente não conseguia resolver, você pode pedir ajuda a um terceiro, né? Esse terceiro pode ser um conciliador, se for na justiça, pode ser um mediador, pode ser um amigo, pode ser um parente mais velho, enfim. Quando isso não é possível, você vai para a justiça e aí você transfere a decisão para uma terceira parte. Nós estamos tentando trabalhar naquele espaço em que nós tomamos a decisão e não transferimos para o terceiro, né? Então, a atuação do mediador, e aí nesse caso, mediador, coach, conciliador, está em fazer com que as pessoas procurem resolver sozinhas com as outras os seus problemas e não atribuíram o terceiro poder de tomar a decisão por ela. Em 2016, lei nova de mediação e o novo Código de Processo Civil, isso se tornou uma obrigatoriedade. Teve uma ideia de que isso vai, de fato, facilitar um pouquinho a justiça, mas o princípio não é esse. A ideia é atender melhor. Se vai desafogar a justiça, talvez um pouquinho uma consequência, mas a ideia é prestar um serviço melhor. Prestar um serviço melhor, né? E isso é super importante, porque às vezes também, é quando você chega, até mesmo essa questão, quando você chega na corte, né? Ali, diante do juiz, parece que fica tão mais duro, né? Tudo muito mais formal, mais difícil de você relaxar e poder quebrar essa rigidez do conflito, né? Tratar agora, dentro de um processo de conversa, mais amigável, ali é muito mais frio, muito mais difícil, não é não? É, e eu vejo também, assim, acho que a mediação, ela entra agora como uma cultura a ser absorvida pelas pessoas. Uma opção para elas abrirem um canal de diálogo. Então, por exemplo, uma situação que antigamente você só teria, por exemplo, uma cirurgia, alguém machuca a perna e você só tem como opção fazer uma cirurgia. Hoje em dia, você tem ali a fisioterapia, você tem a acupuntura, você tem outras técnicas que, por exemplo, a acupuntura houve uma época que ela também não era tão conhecida, né? Hoje em dia, ela é muito conhecida, valorizada, ela tem o seu nicho, as pessoas entendem isso. E ainda tem gente que tem que olha torto, né? Exatamente, ainda tem, mas ela vem conquistando através do resultado que ela traz. Então, eu vejo a mediação nesse estágio, assim, ela nascendo. As pessoas, para cuidar de uma dor de dente, já usavam um boticão para arrancar o dente. Hoje em dia, a gente tem uma série de ferramentas. Então, é natural que no mundo de hoje, onde até a comunicação vem diminuindo, porque você manda uma mensagem e só responde à noite. A gente não está mais conectado, dificilmente a gente pega o telefone e liga para o outro. Então, aquela fala que é ao mesmo tempo, ela já não acontece tanto assim. E a gente está caminhando para cada vez e se afastando mais. Então, é um trabalho que é muito atual, muito importante, por mais que ele sempre existiu, agora talvez a gente esteja precisando abrir os olhos para essa nova oportunidade, na verdade, né? De ter um profissional apoiando esse diálogo. Verdade. Você estava falando, e a palavra que me vem à cabeça é tipo resgate, né? Resgate desse processo de conversar, de discutir o problema e de buscar uma solução entre as partes de maneira mais amigável, efetivamente amigável, né? Porque a gente vê que muitas vezes um problema surge, a amizade esfria, as pessoas vão se distanciando, né? Grandes amigos, casais, e que acabam por romper a possibilidade dessa comunicação, se distanciam. E quanto mais a gente se distancia, mais difícil fica voltar. E aí ter um amigo, uma pessoa, um coach, né? Um facilitador, que ele possa quebrar esse gelo e restabelecer a comunicação entre as partes é absolutamente precioso. Vocês são ligados ao sistema judicial ou não? Eu sou mediadora judicial. Mediadora judicial. E também privada, é. Eu também, eu me dei no TJ, na parte de empresarial e cível, e também como mediador privado e coach. Eu também, apesar que nesse exato momento eu não tenho atuado muito no tribunal, mas eu faço parte lá do quadro. Legal, né? Legal também essa questão de, eu acho, eu gosto da ideia de não ser apenas um trabalho restrito ao âmbito judicial. Eu acho que isso dá muito mais humanidade, muito mais flexibilidade. Eu queria conhecer com vocês um pouquinho mais do que que vocês consideram um conflito, né? Em que, o que que é um conflito para um conciliador, para um mediador, né? Em que momento vocês conseguem perceber ou identificar que há necessidade de uma reconexão, né? Dessas pessoas para se chegar a algum tipo de solução. Mas eu já preciso ir para o nosso primeiro intervalo, vou dar a nossa paradinha e a gente volta conversando por aí, tá bom? Vamos lá. É isso aí, hoje a gente está falando aqui sobre os processos, né? A importância da conciliação, um recurso utilizado pela justiça na cabeça da gente de uma forma mais recente, mas como a gente já viu aqui com os nossos convidados, na verdade isso é um grande resgate de um processo que é tão antigo quanto a humanidade, né? Existe desde que o mundo é mundo, desde que as pessoas existem, né? É uma forma de solução de conflito, é a conversa, é a gente poder fazer com que as partes se entendam e cheguem a uma solução. Esquecido, foi esquecido aí ao longo do tempo, mas agora isso vem sendo restabelecido e é muito bom. O que que é um conflito, gente? Então, eu vou te dar alguns exemplos, porque talvez, inclusive, quem está nos assistindo pode fazer alguma ligação, né? Verdade. E até falar um pouquinho de como é que a gente atua. Na verdade, todo mundo está sempre em conflito. Você tem um conflito com o seu filho, com a sua mãe, com o seu chefe. Os conflitos mais comuns que a gente lida, né? Quando eles passam de um ponto em que começam a incomodar muito as pessoas, e sim, estão nas separações, nos divórcios, em questões sucessórias, hereditárias, né? Divisão de herança, questões ligadas à divisão de sociedades empresariais, questões escolares, questões comunitárias, escolares. Vizinhança. Vizinhança na área civil, de indenizações. Então, vizinhança, escolar, civil, empresarial, empresas familiares, são onde as pessoas começam a... onde chegam mais as coisas para a gente. Então, as pessoas, muitas vezes, vão à justiça. Se elas têm uma oportunidade antes, se conhecem, elas tentam negociar. Às vezes, a outra pessoa não quer negociar. Então, ela tem a opção de, por exemplo, não estar conseguindo, ela pode contratar um coach de conflito que vai ajudá-la a lidar com aquela situação e tentar fazer... trazer a outra pessoa a agir colaborativamente, ajudá-la a lidar com isso. Caso as duas pessoas queiram conversar, então tem a figura do mediador, que aí ele já não opina, ele só facilita o diálogo, mas ele propicia, faz perguntas, faz as pessoas refletirem, se colocarem no lugar das outras, e aí começa a funcionar. Perfeito, perfeito. Quer dizer, há uma distinção clara entre a mediação e a conciliação. Sim. A conciliação é uma figura, é uma parte do processo na justiça. Então, o juiz pode escolher entre a conciliação e a mediação, dependendo do conflito. Essas partes têm uma relação continuada no tempo, um ex-casal, vizinhos, sócios, amigos, ou então uma relação pontual, como uma relação de empresa com cliente. Uma batidinha de trânsito. Uma batida de trânsito, alguma coisa mais pontual. A batida de trânsito pode mediar. Não, aí você pode conciliar. Mediar exige um pouquinho mais de... Aquelas que vão ser mais duradouras, etc., tem que resolver a relação, porque ela aprofunda mais a comunicação. Exatamente, você tocou no ponto perfeito. Quando você tem um conflito, normalmente você desconstrói o conflito, reconstrói a relação e aí constrói junto a solução. Então, a mediação e o coach de conflitos, eles são muito úteis quando você tem uma relação e ela é importante. Por isso que ela falou, vizinhança, um ex-casal que tem um filho, por exemplo. Eles deixam de ser marido e mulher, mas continuam a relação parental. E às vezes a gente esquece essa história, né? Parece que acabou o casamento, não é mais pai, não é mais mãe, sei lá. E começam as brigas e se esquece até da importância da criança nessa história toda. Sérgio, me fala uma coisa. Como é que é essa coisa de ser especialista em comunicação não violenta? Onde é que entra essa especialidade tua? Que situações normalmente é necessário que ela seja aplicada? Eu acho que em todas as relações que a gente valoriza a conexão com as pessoas. Porque na medida em que a gente normalmente tem uma conversa onde as pessoas só querem falar. E a comunicação não violenta, ela auxilia muito a gente na capacidade da gente poder escutar o outro. E na medida em que a gente escuta o outro e procura entender o que está acontecendo dentro do outro, aprofunda o que está acontecendo dentro do outro, Esse outro também consegue perceber isso. Ele percebe que o seu interior está sendo valorizado, que aquilo que está vivo dentro do outro está sendo valorizado por aquele que está escutando. E a gente cria um canal de comunicação. E um canal mais apropriado do ser humano. Às vezes nem tanto racional, mas a gente se conecta por uma outra via. E a comunicação não violenta, no dia a dia, ela pode ser usada em qualquer situação. Então, sei lá, no trabalho, se tiver, por exemplo, um departamento, uma pessoa que entrega um projeto, outro dia eu estava dando uma aula e uma aluna deu esse exemplo, né? Então, ela falou assim, sempre que eu entrego um trabalho para o meu chefe, ele fala assim, está ótimo, mas falta a cereja do bolo. E aquela cereja do bolo deixava ela muito irritada. Aquilo que você estava falando, a pessoa entra numa irritação e começa a gastar energia com aquela irritação e perde um pouco da energia que poderia estar sendo dedicada àquela conexão, né? E a gente trabalhando, quer dizer, ao aprofundar o que representava aquela cereja do bolo para ela, na verdade, a cereja do bolo representava para ela que aquela cereja não foi pedida. Aquilo ali sempre era colocado alguma coisa a mais no projeto que não tinha sido combinado. Então, ela ficava chateada porque ele estava pedindo uma coisa que não foi combinado. Não porque, entende? Então, quando a gente aprofundou isso e ela falou assim, poxa, é isso que me chateia. E isso dá a ela uma condição de conversar com esse chefe num outro patamar. Porque se ela fica só com a raiva da cereja e daquela frase, ela entra num estado que ela pode daqui a pouco nem ouvir o novo pedido, a nova entrega fica esquisita, o cara acha que ela não ligou, o chefe acha que ela não ligou para aquilo e aquilo vai num crescente, pode ir num crescente, né? Com certeza. Então, a força desse estudo da comunicação não violenta, que para a gente é uma ferramenta também de atuação na mediação, onde a gente pode auxiliar os dois a se conectarem, as partes a se conectarem através desse tipo de percepção e de escuta, mas ela pode ser usada no dia a dia com a gente em qualquer situação como essa, por exemplo, que eu estava falando. Bacana. Porque, por exemplo, no próprio exemplo aí que você citou, a interpretação dada pela funcionária poderia ser alguma coisa do ponto de vista dela mesmo, né? Outras inquietações que acabavam sendo projetadas nesse aspecto, não necessariamente que o chefe não tinha falado, não tinha isso. Eu estou projetando aqui uma história, uma situação, né? Mas você está certa, porque, desculpa te interromper. Não. Aliás, nem é muito comum. Não, 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 sem problema. Uma interrupção assim, mas é porque eu lembrei disso, a gente fica aqui gravando, né? Fica sempre uma certa tensão, mas aí eu lembrei. Porque, na verdade, é isso que você está falando. A mesma frase dita para uma outra pessoa, por exemplo, esse chefe que fala, ah, faltou a cereja do bolo. Uma outra pessoa poderia escutar isso e falar, ah, você sempre fala isso e tal, mas diz aí, o que é que eu quero botar essa cereja? Uma outra pessoa poderia reagir diferente. Como um desafio. Então, na verdade, essa raiva, esse sentimento que aquela pessoa específica sentiu, aquilo é fruto de um pensamento que ela tem, da cultura que ela teve, da educação que ela teve, do mundo dela, que cada um de nós temos o nosso mundo, do mundo dela, como ela escutou aquilo e aquilo que estava por trás do que ela estava sentindo. Então, é sempre direcionado à pessoa, ela não é genérica, é uma situação real. É, sempre faz lembrar, o meu chefe é uma pessoa, assim, extremamente inteligente, né? Pastor Samuel, uma pessoa extremamente inteligente, sacadora, visão ampla, essa coisa toda. Então, quando ele pede algum tipo de trabalho de análise, já conhecendo assim, a gente se esforça para pensar em tudo, ir além, é olhar dez vezes para ver se não esqueceu nada e tal. E aí, às vezes, você chega assim, não, acho que eu não esqueci absolutamente, não é possível, tá? Onde pode ter alguma coisa que ele vai perguntar, pá, 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 nada. Aí, quando chega lá, às vezes, a maioria das vezes, quase sempre, ele diz, e, e, e se, e, a gente, droga, droga, eu não pensei nisso antes. Mas é, assim, a gente encara isso como essa coisa do desafio, do estímulo, desde o início do trabalho até esse momento do encontro, da entrega do produto, porque, realmente, ele se torna uma questão desafiadora. No dia a dia e nessas questões dos conflitos familiares e desses conflitos que vocês enfrentam, quais são as maiores barreiras que vocês encontram para poder chegar a uma solução, para poder, efetivamente, fechar o litígio, né, como se chama aí no meio judicial? A gente, eu acredito que a maior barreira é a parte subjetiva, é a parte das emoções do sentimento, porque existe, objetivamente, uma questão a ser resolvida. Pode ser a guarda do filho, pode ser uma questão do condomínio, né, uma questão de vizinhança, o cachorro que late, uma questão objetiva. Mas essa questão objetiva está tão permeada por emoções, por irritações, por raiva, por questões não faladas, né, coisas que eu penso, eu sinto, sobre aquilo e não falei, que a comunicação fica totalmente travada, embarreirada. Então, a primeira coisa que a gente trabalha é essa questão subjetiva, as emoções, as necessidades, que vem muito da comunicação não-violenta, que o Sérgio falou. A comunicação não-violenta, ela trabalha o que eu preciso, quais são os sentimentos que eu tenho em relação a essa questão e o que eu preciso para me sentir bem com isso. Então, isso a gente trabalha no começo e a escuta também, né, porque com a emoção bloqueada, com a emoção tão enverdecente, a escuta fica totalmente bloqueada. Então, a primeira coisa que a gente faz na mediação é fazer um discurso de abertura, explicando o que é a mediação e também trazendo algumas regras, que uma das regras é a escuta. Enquanto uma parte fala, a outra escuta. E depois a outra parte também vai poder falar e ser escutada. E isso vai acontecer quantas vezes forem necessárias, porque a mediação trabalha com o tempo das partes. Não é ter que resolver rapidamente ou vocês não podem falar porque a gente tem que ir embora. Não, a gente trabalha. Às vezes pode ter mais de uma sessão, entendeu? Eu ia perguntar isso. Tem que ser resolvido num encontro? Podem ser vários encontros? Não, é... Bom, a mediação, ela... Primeiro, ela não tem uma regra. Cada caso é um caso. Mas como a mediação normalmente é para relações continuadas no tempo, é comum você ter primeiro uma sessão de pré-mediação, aonde a gente explica o que é mediação, as partes fazem um breve relato, se fazem um monte de combinados, e se decide se o método é adequado e se as partes querem participar. E a partir daí podem ter vários encontros, em conjunto ou individuais, desde que se dê a mesma oportunidade a ambas as partes, e se mantém o sigilo. Isso pode demorar duas, três, seis, oito sessões, depende muito do caso. Perfeito. E também, só para complementar, a mediação é voluntária. Então, as partes decidem se elas querem participar, e elas decidem a cada momento se elas querem continuar. Então, se vai durar oito sessões, é porque está funcionando. As partes desejam estar ali porque estão chegando em algum lugar. Então, não é que tenha que durar muito ou pouco, dependendo do conflito. Depende mais das pessoas que estão lá conversando. Já preciso ir de novo para o nosso intervalo, dou mais uma paradinha. E eu queria entender também com vocês essa questão. Quando que, como é que se define que um processo, por exemplo, ele vai para um conciliador, um mediador, ou ele deve continuar lá para a mesa do juiz, etc. Como é que se define essa questão? Quem é que escolhe? Isso é uma decisão do juiz? É uma decisão das partes? Como é que isso acontece? Fiquei curiosa para saber onde que a PNL pode ajudar na mediação de conflitos também. Vamos explicar um pouquinho o que é e como é que ela pode ajudar nessa questão da mediação de conflitos. Está legal? Intervalo. Pois é, aqui conversamos sobre conciliação. Você acredita nesse processo? Você entende que esse é um processo que ele pode resolver, não apenas aquele problema, mas ele pode ser mais amplo e resolver a relação e te fazer uma pessoa melhor? Porque esse é um dos pontos, né? Quando a gente consegue superar um conflito, resolver uma situação de uma maneira amigável, é tão bom, né? Eu acho que dá uma sensação, assim, de vitória, de que tudo ficou bem, sem machucar ninguém, todo mundo chegou, é um ganha-ganha, né? Isso é uma sensação realmente muito boa dentro desse tipo de processo, né? Vamos lá. Como é que acontece a escolha, o encaminhamento para um processo de conciliação? É o juiz que determina? Como é que isso acontece? Na verdade, é uma fase processual. O novo Código de Processo Civil, ele está em vigor há pouco tempo, há dois anos, e ele tem uma fase processual. Então, o que acontece? O autor entra com uma ação e o juiz já determina uma mediação ou conciliação. Dependendo do tipo de conflito, ele escolhe um ou outro. Encaminha esse processo. O réu é citado e é chamado também para esse momento. Se autor e réu expressarem que não querem participar, mesmo antes de chegarem lá, eles podem expressar e não vai ter a mediação. Mas eles podem ir na mediação e, como eu falei, ela é sempre voluntária. Então, eles podem participar só da primeira sessão e querer continuar no processo ou podem achar que aquele processo vai ser bom, a mediação vai ser bom para o conflito delas e permanecer e continuar. Resolve mais rápido do que processo judicial que fica lá para resolver? Normalmente, o resultado, ele acaba sendo mais ágil, mais favorável? Normalmente, normalmente é muito mais rápido, porque a gente sabe que o judiciário está com uma fila muito grande de processos, tem toda uma formalidade, uma máquina que roda ali para um papel sair de um lugar para o outro. Eu não sou advogado, mas a gente convive com isso. Eu ousaria dizer, agora sou eu que te interrompo, eu ousaria dizer que é ótimo que você não seja advogado. Eu acho que uma das coisas mais importantes é que as pessoas passam a ser responsáveis pelas decisões daquilo que lhe diz respeito. Então, quando isso vai para a mão de um juiz, que ele vai dizer, por exemplo, no caso de um casal, que o filho vai ficar assim ou vai ficar assado na casa de um, de casa de outro, quer dizer, como que esse juiz pode conhecer a subjetividade dessas pessoas e saber o que de fato é importante para cada um, ou mesmo a dinâmica de cada um. Então, se esse casal tem a oportunidade de conversar e entender o que acontece com o outro, eles podem encontrar uma solução que seja boa para todo mundo. Às vezes, parece que isso é uma balela, isso é uma coisa fantasiosa, mas é porque nós vivemos numa, com uma cultura e com uma linguagem de muita disputa. A gente, desde criança, está disputando quem tem a melhor nota, se um aluno é oito, o outro é sete, parece que aquele aluno é melhor, quando na verdade você pode ter um gênio ali, quantos gênios que a gente sabe que saíram da escola, não foram. Claro, tem outras habilidades, tranquilo. eu acho que uma das coisas mais importantes é essa, é a oportunidade das pessoas serem protagonistas da sua própria vida e não colocar na mão de outros. e isso é um aprendizado, isso é uma cultura, como a gente falava no início. Como é que se fecha essa decisão que é tomada nesses processos, nesses encontros de conciliação ou mediação? Isso vai para um aval do juiz? Isso vocês mesmos fazem algum tipo de documento que fecha? Como é que fecha isso? Quando a mediação acontece no TJ, na Justiça, ali se lavra um termo de acordo, o processo está lá e volta para o juiz homologar. Quando a mediação é feita no âmbito privado, quando não é feito pela Justiça, você decidiu que você quer conversar com o seu vizinho sobre a alimentação dos gatos na sua porta, etc. E vocês não pediram ao Sérgio para ajudar, foram no mediário numa outra Câmara. Cachorro que late a noite inteira. Cachorro que late a noite inteira, música, jogo de cartas, tem um monte de coisa. Então, você também lavra um termo que pode até, pode ser verbal, pode ser um termo escrito, se é uma coisa importante, os advogados levam para a homologação de um juiz. A ideia é que nem todas, a maior parte das mediações não aconteçam na Justiça. De fato, aconteçam fora. E voltando a uma pergunta que você fez antes, eu tenho casos do TJ empresarial que estão há 5, 6, 8 anos de uma dissolução societária e que em 3 conversas, porque faltava um diálogo daquela sócia que trabalhou o ano inteiro e a outra não reconheceu, faltou esse reconhecimento e tal, e numa conversa, duas conversas e com mais alguns ajustes, acabam chegando num acordo de uma briga que está há 5 anos na Justiça. Aquilo que a Ana Carolina falou há pouco, das questões emocionais, às vezes a gente não tem ideia do quanto uma questão emocional ela pode atrapalhar um processo, e eu estou chamando de processo qualquer coisa na vida da gente, é um litígio, alguma coisa assim, porque às vezes é um sentimento, um sentimento de que não fui reconhecido, não fui valorizado, então não faço, não isso, não aquilo, raiva. e aí de repente quando se resgata isso aí, tudo se resolve, de uma maneira muito interessante, desculpa. É porque mesmo quando você tem um país negociando com outro, país não negocia, quem negocia são as pessoas, os representantes, e essas pessoas, elas suam na mão, o coração bate, a gente tem pessoas ali, independente, seja empresa, seja em casa, ou seja em grandes empresas numa negociação, você tem pessoas conversando. Então, então, então nesse sentido, a mediação, ela tem uma, ela tem uma pauta objetiva, como a Carol falou, e ela tem uma pauta subjetiva, a gente não tem uma importância diferenciada, a gente valoriza essas duas pautas, e na mediação, ela não acontece só na hora da mediação, os mediadores, eles conversam antes, conversam depois, a gente troca, e é por isso que na mediação, a gente procura ter, sempre, dois mediadores, para ter a multidisciplinaridade, para a gente ter, perfis diferentes, dos mediadores, para que a gente possa enriquecer, essa conversa, né, então, exatamente para poder olhar, para todos esses lados, da pauta subjetiva, e objetiva. A minha brincadeira, ainda agora, dizendo assim, ainda bem que você não é advogado, é porque às vezes, quando a gente está tratando com advogados, a relação fica muito fria, né, ela fica muito pautada, nas questões legais, parece que são esquecidas, muitas vezes, essas questões subjetivas, e mais emocionais, elas não se tornam relevantes, e, muitas e muitas vezes, elas podem ser, de fato, a chave do processo. Olha, nossos telespectadores, eles estão querendo saber o seguinte, tem, às vezes, reuniões, ou, momentos, aí, na conciliação, ou na mediação, que vocês façam, e que quebra o pau, que o pessoal, ah, tem vontade de enganar o outro, esse negócio acontece, a galera sai na briga mesmo, isso é... É normal que as pessoas, que algumas pessoas cheguem na mediação, com o sentimento muito aflorado, interrompendo muito o outro, falando palavras fortes, né, grosseiras, né, fortes, e isso acontece, isso é normal, e a gente sabe como lidar, geralmente, a gente usa as nossas técnicas, a gente faz esse discurso de abertura, justamente, para explicar como vai funcionar, e a gente fala também que isso é normal, porque nós todos vivemos conflitos também, quando a gente está ali como mediador, a gente está de fora, então a gente está envolvido emocionalmente, mas a gente sabe, quando a gente vive um conflito, como isso também mexe com a gente, então, a gente fala que isso é normal, e a gente puxa, porque o mediador, ele faz uma orquestração daquele diálogo, ele não interfere no diálogo, no sentido de não opinar, ou não julgar, mas ele orquestra, então, a gente tem que ter esse diálogo na mão, já aconteceu comigo uma experiência, eu já tive uma experiência, que eu senti que eu não tive, que eu perdi esse controle, e eu precisei interromper a mediação, mas foi só uma experiência, é normal que haja realmente, muita emoção, e às vezes até mesmo, uma agressão verbal, digamos assim, mas a gente puxa para a gente, e leva de novo para o caminho da mediação. um recurso para isso, que existem as reuniões privadas, então, se os ânimos estão muito exacerbados, e tem coisas que as pessoas estão falando, que agridem muito as outras, você separa, as pessoas conversam com uma, depois conversam com outra, depois conversam com uma, quando não dá para manter as duas juntas, e nem sempre o acordo é possível, mas quase sempre a mediação, deixa alguma coisa de positivo, mesmo quando o acordo não acontece. Acontecem mais acordos, ou menos? 85% de acordos. Que bacana, que índice bom. Sim, em termos médios, em formação geral. Gerais. Gerais. Desculpa, que coisa boa, que coisa boa. Olha só, Só complementando, porque a mediação, ela também tem algumas linhas de mediação, e por exemplo, existe uma linha de mediação, chamada transformativa, na qual as partes, se elas estiverem brigando, vai brigar mesmo, entendeu? E é para deixar aquilo acontecer, porque na visão, na visão dessa, dessa linha de mediação, o que está acontecendo ali, está vivo entre as pessoas, e é a partir daquilo, que elas vão construir, conforme a gente tinha falado, o protagonismo das partes, é que elas vão construir, o caminho da solução delas. O processo de catarse, a briga, e ela vai ficar assim, como esse, põe para fora. Claro, mas de qualquer maneira, a gente vai estar, vai estar olhando para isso, e questionando, para esse casal, por exemplo, se aquela é a melhor forma, ou se é daquela forma, que eles estão querendo continuar, a conversa, ou se querem mudar, aquele padrão, porque aquilo, provavelmente, é um padrão, que acontece, já há algum tempo, na vida deles. Então, se a gente está, num espaço diferenciado, se eles não gostariam, de tentar uma outra forma, por exemplo, tempo, não é? Daí a importância, da preparação, da capacitação, de pessoas, como vocês, do trabalho, que vocês fazem, porque alguém que tem que saber lidar com o conflito, alguém que tem que saber lidar com a alma humana, alguém que tem que saber ouvir sem julgar, para poder ficar isento, e trabalhar aquela situação, alguém que tem que saber identificar quando perdeu o controle, e dizer, vamos parar, que é para a gente poder reatar, e começar de um outro ponto, que seja relevante. Então, um trabalho, assim, magnífico, e que, eu acredito profundamente, que ele é capaz de dar resultado, no âmbito da justiça, no âmbito da vida, no âmbito da vida, é um caminho, efetivamente, de solução de problemas. Eu queria, ainda nesse bloco, entender, como é que é a história da PNL, como é que ela ajuda, num trabalho como esse? Então, eu comecei a estudar, a programação neurolinguística, por causa do coaching, porque a programação neurolinguística, traz muitas ferramentas, para trabalhar no coaching. Mas, eu percebi também, que essa, a PNL, ela ajuda a gente a compreender, como a gente enxerga o mundo, como cada um enxerga o mundo, do modo diferente. A gente tem até uma máxima, dizendo que o mapa, não é o território. Então, existe um território, existe uma realidade externa, e cada um de nós, entende essa realidade externa, de uma forma própria, por causa das suas crenças, da sua história de vida, dos seus interesses, enfim. Então, a PNL, ela ajuda o mediador a se conhecer melhor, porque eu acho que, como você falou, a gente trabalha com pessoas, a gente precisa também se trabalhar, e também ajudar, com algumas técnicas de PNL, existem algumas técnicas que eu uso no coaching de PNL, para ajudar o coachee, o cliente, a se colocar no lugar do outro, e também a fazer perguntas, para ajudar ele mesmo a se entender, a entender o conflito. essa compreensão de que cada um de nós tem uma visão própria, dos mesmos fatos, da mesma situação, da mesma coisa, ela é fundamental para tudo, para a nossa relação familiar, para a nossa relação com o marido, esposa, filhos, amigos, no trabalho, na vida como um todo, porque muitas vezes, a nossa tendência é querer impor a nossa visão, a nossa forma de ver o mundo, e aí danou-se, e talvez isso seja o principal gerador, daquilo que vocês tratam, do conflito, eu já preciso ir para o nosso intervalo, eu quero voltar do intervalo ainda, queria ouvir de você, uma questão que é essa história do, o que era que eu queria, do coaching de conflito, o que é esse coaching de conflito, meu Deus do céu, não é para a gente resolver, é para criar conflito, como é que é, vamos para o intervalo. É isso aí, quando a gente traz aqui especialistas, para falar sobre esse tema, da conciliação e da mediação, a gente espera que isso tenha uma reverberação enorme, aí na sua casa, para aquilo que você faz no seu dia a dia, e que você comece a pensar, que esse é um caminho, que a gente pode usar dentro de casa, em grandes situações, e muitas vezes o que a gente precisa é se desarmar, usar uma comunicação não, como é que é? Uma comunicação não violenta, se colocar no lugar do outro, você está vendo tantas lições bacanas, que a gente pode ver, que são usadas de uma forma profissional, estruturada, mas que a gente pode lançar a mão, para o nosso dia a dia. Coaching de conflito, o que é que é isso? Vou falar para você. Nós três somos mediadores, nós três somos coaches, cada um tem algumas outras expertise, e chegou um momento que, até foi convite do nosso amigo Sérgio, a gente começou a identificar, que nem sempre a outra parte, quer participar da conversa, e aí a parte que está sozinha, não sabe como lidar com aquilo. Isso é muito comum entre homens, os homens não querem ter uma DR nunca. É, não é só entre homens não, mas enfim. A provocação. Não tem problema. O que nós fizemos? Nós começamos a unificar os nossos conhecimentos, os três são mediadores, quando a outra parte não quer, como o coach trabalha normalmente com uma pessoa sozinha, ou uma parte, nós estamos desenvolvendo juntos uma metodologia, já está há algum tempo, já estamos atendendo há algum tempo, que permite que a gente atenda a uma parte só, preparando ela para tentar que ela transforme aquele conflito. Então, ele vai aprender técnicas de comunicação, como expor as necessidades dele, fazer o pedido dele para outra pessoa, mostrar o que está acontecendo com ele, como negociar, como evitar que ele sofra, como ele se planejar, como ele adquira recursos para passar por certas situações. Então, a gente faz um trabalho individualizado para aquela pessoa, para que ela possa fazer um movimento de transformar o conflito. É muito comum que esse processo de conflito seja transformado e até a outra pessoa também seja, embora esse não seja o nosso objetivo final. É ótimo quando a gente consegue, mas a gente trabalha para uma pessoa só. Então, nós criamos um núcleo. Posso dar um exemplo? Claro, por favor. Porque o conflito está entre os dois. Ele não é de um... Por mais que a pessoa ache que, ah, se o fulano morresse, tudo resolvia. Entendeu? Ou se o fulano... Mas, na verdade, o conflito, ele está entre os dois. E, por exemplo, uma situação de uma pessoa que estava separada há oito anos. Era um pai de um garoto. E, separado há oito anos, e ele chegou dizendo que, toda vez que precisava resolver alguma coisa sobre o filho, que havia uma diferença lá de visão, sobre alguma questão do filho, o horário, a entrega, qualquer combinação deles, toda vez que ele tinha que falar com a mãe, ele entrava num estado que acabava não conseguindo conversar, e discutia, e acabava brigando, às vezes, na frente do filho, na hora de entregar e tudo. E aquilo era uma situação que ele percebia que podia ser melhorado, mas ele não sabia o caminho. E, durante esse trabalho da gente, a gente pode fazer simulações com ele. A gente pode conversar, escutar, esvaziar. Ele também percebeu o que está acontecendo com ele, mas também fazer simulações que ele possa vivenciar aquilo para a gente explorar aquela situação. E é fantástico, é um trabalho maravilhoso, porque, como você diz, se o outro morrer, está tudo resolvido. Não está, não, porque, na verdade, você não desenvolveu as suas habilidades de superação, de enfrentamento de problemas, de construir pontes, e aí, resolveu aquele porque o outro morreu. mas o problema permanece, porque, via de regra, o problema, ele está em você e ele precisa ser superado. Olha só, meu tempo acabou, meu tempo acabou, eu não tenho mais tempo para conversar com vocês. Queria agradecer imensamente a presença e participação de vocês e essa possibilidade dessa conversa maravilhosa. Muito obrigado, é um prazer. Muito obrigada. Obrigada a você, Celeste. E a gente espera que você, em casa, tenha tirado proveito, não apenas para questões de conflitos que estão na justiça, mas para o nosso dia a dia. Para mim, super importante. Espero que tenha sido para você também. Cerramos o nosso programa e você sabe que a gente sempre encerra aqui com boa música e hoje, quem canta para a gente é a Fernanda Cândido. Paz. Não posso me esconder Fugir do teu chamado Fui escolhido por Deus A boas novas proclamar Não posso dar ouvidos ao medo interior Pois quem me capacita É o Deus de Israel Ainda que eu ande no vale Não temerei Pois sei Deus é por mim Seu braço forte Me sustentar Mesmo que seja com animais Mesmo que seja em dor Caminharei na direção do pé Fim e nas promessas Do meu Deus Eu vou avançar Vou conquistar Dade pra você E não Eu vou avançar